Tem muito pet shop? Tem, muito pet shop, mas o que mais tem são pet shops amadores. O que mais tem são empreendedores que vivem no amadorismo e que não fazem nada para sair desse amadorismo. Quantas pessoas vocês conhecem, eu não vou nem falar de pet shop agora, tá? Mas, no modo geral, empreendedores que vocês conhecem, do ciclo de vocês, que entram em um ramo qualquer que seja e que, de fato, fizeram um plano de negócio, que fizeram um estudo, que fizeram um planejamento, que projetaram vendas, que sabem exatamente a rota que tem que perseguir. Quase ninguém, quase ninguém, a maioria tem essa consciência e aí eu não posso afirmar com certeza que isso é uma consciência do brasileiro, né? Porque eu realmente não tenho experiência para falar de fora. Mas o que eu posso dizer é que todo mundo tem aquela ideia que sabe fazer um pouco alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa elétrica? Ah, não, de repente o seu marido vai conseguir resolver, né? Ou você vai conseguir resolver alguma coisa elétrica ali na sua casa. Ah, eu vou abrir um negócio de fazer bolo, por exemplo. Ah, eu faço bolo super bem, eu vou abrir um negócio de bolo em casa. Tudo bem, legal que você sabe fazer bolo, mas você sabe onde você tem que comprar, até quanto você pode gastar, por quanto vender esse bolo, quantos bolos você tem que vender para você atingir o lucro que você espera ter com isso, qual que é a sua capacidade máxima de produção, você vai precisar contratar alguém, né? Até quanto você pode pagar no quilo da farinha? Ou seja, pelo fato de você saber fazer alguma coisa, isso é todo mundo, não é só no mercado pet, simplesmente abre o seu negócio e começa sem estudar nada, sem estudar nada, sem ao menos entender o mercado que está acontecendo, que está entrando. E como o mercado pet está lá em alta, o mercado que resiste à crise, o mercado que mais cresce, o mercado que tem mais faturamento, o mercado que pode funcionar na pandemia, então a gente fala disso com uma maior intensidade, porque é o mercado que eu vivo, que eu respiro, que eu trabalho, que eu atuo, mas o fato é que não é só no mercado pet, isso acontece em todo mundo, então o mercado pet não está saturado, está bem longe disso, porque o que mais tem são pessoas amadoras, empresas amadoras entrando nesse nosso mercado. Então o espaço tem muito, tem muito espaço. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto